Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal de tecnologia, deixem um like, se inscrevam aqui no canal se você gosta de assuntos de tecnologia e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença do que é um HD para o que é uma memória flash. Galera, muitas pessoas têm dúvidas se vale a pena você pegar o HD do seu notebook quando é possível, você remover o seu HD e você colocar no lugar um SSD ou uma memória flash. Eu não tenho nenhum SSD agora no momento, mas usando o exemplo do pendrive, vocês vão conseguir entender perfeitamente o porquê o SSD é muito mais rápido. Galera, o HD é um disco rígido, ele tem peças mecânicas. Se você repelhar aqui, a gente tem um ponteiro que ele se mexe, tá vendo? Então, isso daqui funciona mais ou menos como se fosse uma agulha fazendo a leitura. E o disco do HD, ele fica girando aqui, ó, e essa agulha fica mexendo, fazendo a leitura de todos os seus dados. Isso daqui gasta muita energia e você também tem toda essa demora, porque você precisa ter o giro do disco, né, que seria a cotação do RPM, como esse daqui tá aberto, porque ele vem com uma capinha, ele é totalmente fechado. Isso daqui, em um HD que tá funcionando, não tem nem como você abrir pra você poder ver, você vai acabar estragando, né? Então, esse daqui já tá totalmente quebrado e ele faz a leitura via esse movimento aqui. E esse daqui era um HD que, quando funcionava, tinha 80 GB de armazenamento, 80 GB de espaço pra você baixar coisa e instalar muito pouco. E olha o tamanho disso, ele é totalmente robusto, tá vendo? Tem umas peças de imã aqui, ó, embaixo. E 80 GB de armazenamento. Você já tem um smartphone que tem muito mais espaço pra você guardar coisa do que esse HD. Então, isso daqui é um HD pra vocês que têm dúvida, tá bom? Isso daqui também é um HD, ó, esse aqui é um HD da Samsung, só que ele é de notebook, meio que de netbook, e ele tem aqui em cima 5.000 RPM, mas esse daqui é um HD de 320 GB. Olha que loucura! Dá mais do que o dobro do que esse grandão aqui, esse pequenininho de notebook aqui, que eu acho que não funciona mais. Então, esse daqui é um HD, mas um HD em uma escala menor, de um tamanho menor aí. E o pendrive, galera, ele não tem nada de mecânico dentro dele. O pendrive não tem nada. O pendrive é a memória flash, que é conhecido aí como memória flash. Então, dentro do pendrive, as informações vão correr mais rápidas. E também ele costuma ser mais econômico. Você não tem a demória de ter lá a agulhinha balançando, lendo todas as informações, o disco tendo que rodar, todo esse trabalho. Então, por isso que o SSD sempre vai ser melhor do que o HD. Óbvio, dependendo do tipo de HD também, né? Porque tem HD de altíssima performance, que aí vai acabar superando alguns modelos de SSD. Mas quando a gente fala de uma categoria muito profissional, tipo, alguns tipos de servidores, algum tipo de pessoa que faz um trabalho muito mais avançado. Mas, na linha geral, pra você que é usuário, pra você que tá no mercado, que você que utiliza os equipamentos, o SSD normalmente vai ser sempre melhor aí do que o HD, né? Que é esse disco rígido aqui, grandão, pesadão. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Deixem um like também. Esse tipo de memória flash, galera, fez com que os computadores pudessem ser mais finos também. Porque você não precisava de um espaço desse pra colocar esse negócio dentro, sabe? Você não precisa mais de um espaço gigante pra colocar esse daqui. Você pode colocar um computador muito mais fino, mas que tenha muito mais capacidade pra você poder baixar, instalar, sabe? Instalar seus softwares, instalar seus aplicativos e tudo mais. Então, essa é a diferença aí do HD pro SSD. Se você tem um notebook hoje, dá uma olhada aí e verifica se você não pode fazer essa alteração, trocar o seu HD pra um SSD pra você deixar mais rápido e às vezes você até aumentar a quantidade de coisa que você pode estar instalando dentro do seu computador. Eu vou deixar o link aqui dos melhores SSDs que eu conheço. Quem quiser é só acessar aí, dá uma olhada nos preços, nos tamanhos e em qual seria legal pra vocês. Depois vocês verificam lá. Mas são sempre uma lista com os melhores preços aí do Brasil pra SSD. E fazer a migração, galera, vale muito a pena. Quem já utilizou um computador no HD é como se você estivesse com uma carroça, sabe? E quando você tá utilizando um SSD, você tá com um carro de corrida. É outra sensação, é outra experiência. As coisas abrem muito mais rápido, você instala tudo muito mais rápido, você puxa um arquivo mais rápido, você edita um vídeo mais rápido. Assim, é sensacional. O SSD, na minha opinião, ele deveria vir em todos os notebooks, em tudo. Acho que todas as marcas deveriam abandonar o HD e todo mundo colocar SSD até pra poder baratear a tecnologia pra que todo mundo possa ter acesso, de fato, a computadores com SSD. Seria uma diferença, assim, surreal, uma mudança surreal. É algo que vale muito, muito a pena. Deem uma conferida aí nos links na descrição pra vocês verem as informações e conhecerem um pouquinho mais o SSD. Vai ser muito legal, beleza? Quem tiver alguma dúvida, às vezes você quer saber se um notebook dá pra fazer a mudança de HD pra SSD, você quer comprar um notebook, ver algum modelo, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, me deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês e eu volto aqui pra tentar ajudar vocês aí a resolverem os problemas, tirarem as dúvidas de vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que não sabe qual que é a diferença do HD pro SSD, tá bom? Divulgue aí no grupo da família, dos seus amigos. Quando você for comprar um notebook e você, às vezes, tá pedindo ajuda pra alguém, até em questão financeira também, tenta dar uma prioridade pra você pegar um notebook de SSD, você vai conseguir rodar com ele por muito mais tempo, trabalhar com ele por muito mais tempo, fazer muito mais coisas também, você ganha performance, você ganha produtividade, você fica com uma ferramenta mais potente, mais equipada. Então, dê preferência sempre pro SSD, tá bom, pessoal? SSD superior ao HD, beleza? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Muito obrigado. Qualquer dúvida, comentários, o link pra vocês verem os SSDs tá aí na descrição, é o primeiro link da descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.